Olá, e vamos a mais um vídeo da série Pensando Alto. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed, criador da Academia Xadrez Valle, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Vou clicar 10.5. E entrou, finalmente, esperei bastante aqui, tenho que jogar rápido. Eu vou jogar aqui na série Pensando Alto. Bom, a ideia era jogar uma linha aprovada lá das sidelines, né? Eu não me lembro nem qual era a sideline aqui. Na verdade, não seria... Eu joguei mais siciliano, né? Nas sidelines. E aqui eu tinha pensado em cavalo C3, mas nem cheguei a testar muito. Então, eu vou jogar uma Rui Lopes aqui. Ele está jogando uma variante menos jogada, a variante Cosio. Geralmente vai vir com o fianchetto. Vamos ver como é que a gente se sai aqui. Bom, eu vou jogar aqui um C3. Pode ter um D5. Bom, ele está jogando uma coisa bem diferente. Eu vou jogar D4 agora, antes do Rock. É algo bem diferente mesmo, né? Não sei se vale a pena ganhar um peão aqui, tomando e tomando. Acho que talvez não. Tem umas linhas aí com H4. H4, vamos vir aqui. Por enquanto eu vou jogar Rock. É, H4 já descartei. Quando eu Rock, eu já estou descartando aquela linha, né? O Bispo toma. Vai trocar as Damas. Deve ter uma cravada aqui no final. É, ele jogou uma coisa mais... Mais Sideline, né? Vou jogar aqui com a ideia de cavalo C4. Vamos seguir manobrando. Pode vir aqui, Bispo G4, né? Bispo G4. Estou pensando em tomar em C6 e tomar em E5. Eu acho que a questão de ritmos no xadrez, no xadrez online, é uma questão de costume. Se você joga 3-0 todos os dias, você se acostuma. Se você joga 5-0 ou 15-0... Nesse momento eu estou até estranhando aqui o 10-5, que há muito tempo eu não jogo. Então, tudo é uma questão de costume. Se você entra na postura do 3-0, você solta os lances muito rapidamente. O que acontece é que às vezes eu estou acostumado com um tempo maior. Vou jogar um tempo menor. E um ritmo que você está acostumado influencia no outro. Então, é importante diferenciar bem qual ritmo você está jogando. Tem uma partida muito boa, uma linha semelhante a essa, que é Smyslov, se não me engano, contra o Reschevski. É uma partida em que ele acaba tomando em E5 no momento. Joga com um par de bispos. Bom, ele capturou, tomou uma decisão importante. Deve vir com o G4, com o bispo G4 depois. Acho que eu posso dar um intermediário. E tomar de cavalo. Vou fazer isso. Foi uma ideia que me ocorreu agora. Vamos seguir um pouco a intuição. Eu ganhei um tempo aqui. Dei o par de bispos para ele. Tem uma possibilidade de F4, F5. Cavalo é 3. Ocupando a casa, F5. Bispo D7 parece o lance mais esperado aqui, né? Ou bispo B7. Aí eu jogo o cavalo A5. Cavalo A5, C5. Também é uma ideia, mas vai ter muita troca. Bom, aqui eu quero jogar esse. É um lance agressivo, né? A dama se coloca aqui próxima do Rock. E vamos com os cavalos. Um cavalo aqui em F5. Ou trazer o de A3, C5. Me forçou a jogar na casa porque eu queria jogar. Agora se ele toma, eu vou tomar de P1. Parece que é melhor do que tomar de Dama. Ele tinha esse. Que é um lance interessante. Vou ter que fazer uma concessão. Jogando B3. Tudo bem. Vamos, então, jogar esse B3 aqui. Ele deve jogar bispo F6. Vamos ver se tem coisa melhor. E o outro lance é voltar na posição que eu estou ali de ataque, né? Bispo F6 deve estar vindo. Eu vou fazer uma concessão. Não sendo tão ambicioso. Deve vir bispo F6. Provavelmente. Pensando em jogar F4. Se ele tomar. Vai afastar o meu cavalo. Mas vai devolver o par de bispos. Depois eu volto para E3. Possivelmente. É, ele parece que é um jogador que joga muito blitz. Então. Não, ele jogou poucos blitz. 182 blitz. Mas bastante bullet. 907. E 196. Rápido. Clássico. Apenas 6 partidas. Vamos ver que ele está ficando com um tempo bem mais baixo aí que o meu. Tomando uma decisão importante. Muitas vezes eu fico ambicioso com um ataque ao rei. Mas a gente pode jogar também mais posicionalmente. Tem tanta pressa de atacar o rei, né? Esse cavalo está em uma boa posição. Jogou algo que eu esperava. O F4 pode debilitar. Pode ter um cavalo F4. Vou jogar esse lance aqui por enquanto. Apontando. Em direção à dama. Dama é 7. Pode ser uma ideia. Vou ter que analisar cavalo D5. Esse aí ficou apurado. Sem nada especial assim. Ele está querendo calcular. Ele deve jogar muito rápido quando está com pouco tempo. Esse aí é um bom lance. Tem uma pressão aqui. Vou ter que jogar esse F3. Parece que é necessário. Fazer um pré-move. É o único que eu posso fazer aqui com segurança. Eu estou aqui devendo um desenvolvimento. Meu bispo está em C1 ainda. Esse cavalo F4. Talvez dama é G4. Atacando o cavalo. Ele pode dar cheque. Rei F2. Cavalo C1. Pode fazer isso. E foi o que ele fez. Dama é G4. De certa forma ele resolve o meu desenvolvimento. Vou dar cheque aqui. Eu posso não vir para cá. Mas para H1. Eu acho que é bem mais seguro. Eu jogar para cá. Se ele tomar em C1. Eu tomo de torre de A. E temos aí. Dois cavalos contra dois bispos. Grandes perigos. Grandes perigos. Grandes perigos aqui. Parece que eu sou forçado a jogar esse. Vamos ver agora. Se G6. Tomou ali. Vai jogar G6. Ele vai jogar G6. Talvez aqui eu tenha que tirar a dama. Bispo H4 não tem. Bispo toma. P1 toma. Bispo H4 depois. Vamos tirar a dama. Para cá. Ele pode tirar o rei. Mas agora tem que ser esse. Não dá para pensar muito. Estou vendo algum sacrifício aqui em D6. Mas vamos esperar um pouquinho. Vamos ver o que ele vai jogar. Partida tensa. Apesar de muito tempo no início. Pouco tempo no final. Esse apuro do adversário. Agora eu estou vendo o outro lado. Geralmente o apuro do adversário. Deixa a gente meio. Meio tenso. Agora eu acho que eu posso fazer o sacrifício. Eu acho que ele não viu. Ou vai ter um Bispo H4. Cheque. Toma. No final. Vamos ver o que ele pode fazer. Cavalo toma. Um dos dois cavalos capturando. Se eu capturo com esse. P1 toma. Dama. Cheque. Se torre é 7 eu tomo aqui. Se dama é 7. Eu tomo D7. O problema é que tem. Bispo H4. Nessa altura vamos fazer. Vamos fazer esse lance. Sem analisar muito. E esse era um lance esperado. Vamos ter que jogar. Com ameaças. Bom. Ganhei um peão ali. Se eu jogo esse. Que é o único talvez. Não é? Não é o único. Então eu vou jogar. Bom. Se o peão toma. Sim. Peão toma. Cavalo toma. Ameaça. Mate. Cheque. Torre é 7. Cheque para tomar aqui. E aqui eu jogo esse. Pode ser que tenha alguma coisa. Mas eu estou ameaçando tomar com o cheque. Torre não pode tomar. E o tempo dele está ficando bem curto. Não tinha esse, né? Esse aí é bom. É bom, mas eu vou jogar aqui com peças, né? Peças. Será que eu tomo aqui? Peões por peça. Cavalo C6. É interessantíssimo, né? Torre é 6. Cavalo toma. O meu tempo está ficando curto. Cavalo C6. Torre é 6. Ele vai ficar com dois bispos no final. Cavalo toma. Torre toma. 54 segundos. Vai ficar com duas peças, hein? Duas peças por torre. Vamos ver. Eu tenho muitos peões. Agora eu vou capturar. Mas mantenho a dama. Acho que essa posição é boa. Agora eu tenho ele com 20 segundos. Vamos jogar. Aqui mesmo. Deve ter dado check, hein? Vamos atacar o bispo. Atacar mais uma vez. Ele defendeu. Tomar mais um peão. Torre toma. Vamos avançar também. Aqui eu não quero deixar ele debilitar. Eu acho que essa partida é muito tensa. Bom, peão toma. Peão toma. Pode sobrar uma coluna aberta aí, né? Não sei se ele tem ameaça. Pressão do tempo aqui. Agora ele atacou. Check. Check. Vou trazer a dama. Bispo F4. Não. Caramba. Ele está com mais tempo que eu ataquei o bispo. Assim. Check. Não tem check aqui. Tenso. Tenso. Essa foi uma das partidas com mais adrenalina dos últimos tempos. Cheque. Agora fiquei tranquilo. Ufa. Tomo até um bolinho de café. E vamos às análises. Não sei. Varia também de acordo com o estado que a gente está. Se está uma hora mais tranquilo. Uma hora mais tenso. A partida deu muita adrenalina. Incrível. Ele veio com essa linha. Eu joguei C3. Não é o primeiro lance. Tem aí partidas de. Caruana. Vachela grave. Naidit. Cavalo vem. D4. Bispo F7. Esse é o. Desconheci esse lance. O engine já aponta H4. Um sacrifício até. Para abrir a coluna. Eu. Joguei Rock. 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 Bispo C4. É um lance que às vezes. Aparece mudar a diagonal. Nessas linhas específicas. Em que o cavalo. Vem para G6. A partida do Queres. Também. Que ele faz um bispo C4. Muito forte. D6. Cavalo B3. Cavalo C4. O engine não gostou muito. Peão toma. Bispo toma. Está ali. Parece que é um pouco necessário. Mas olha só. Está dando uma posição. Bem satisfatória. Para as pretas. Eu tomei de cavalo. Ele jogou esse. Se ele. Joga esse. Cavalo A5. Seria. Muito forte. Que ataca o bispo. E ataca C6. Daria vantagem. Ele jogou para cá. Eu fiz esse lance aí. Talvez. Não fosse tão. Tão forte. Talvez não tenha ataque. Assim como eu estava pensando. Cavalo F5. E veio esse. Talvez por causa desse aqui. Bispo B5. Tirou minhas ideias de ataque. Ele ficou melhor. Mas nada ainda exorbitante. Eu vim para cá. Ele está com. Torre A8. Cavalo D2. Interessante. Eu joguei F3. Olha só. Ele ficou ganho. Veio para cá. E aqui tinha. Bom. Ele jogou. Esse cavalo E2. Reio H1. Bispo D7. Aqui. Tomei. H5. H5 devia ser o lance. Mais preciso. Mas aí é lance muito difícil. De fazer com pouco tempo. H5 para seguir com G6. Ele veio. Jogou G6. Eu tirei a dama. Dama é G3. Não deixando a vantagem. Crescer demais. Ele veio com esse aí. Olha só. O erro. Por causa do apuro. Ele tinha 48 segundos. Parece que eu joguei aqui com. Um jogador que fez exatamente o que eu faço muitas vezes. Penso muito. E às vezes no apuro você deixa a precisão. De lado. E joga um lance. Olha. Jogou esse. E aí vem cavalo de F. Toma D6. Recurso, né. Dispo H4. Cavalo F7. Olha só a linha aqui. Que o Engenho encontra, né. Dama F4 é outra opção. Aí quando ele captura. Dama, cheque. Torre E7. Dama F4. Era uma opção. Cavalo E5. Não foi bom. Dama F4. Eu ataco o Bispo. Ameaço. Dama H6. Talvez. CG3. Bom. Cavalo E5 não foi bom. Por quê? Rei A8. E agora cavalo C6. Acho que ele vai errar. Porque eu não fiquei muito satisfeito nessa hora. Eu não estava encontrando maneiras, né. E joguei esse aqui meio... Não muito convicto. Achei que tinha torre A6. É o lance que o Engenho aponta. E aí a gente entra naquele mesmo material. Só que eu... Sem as damas, né. A gente fica sem as damas. Agora... Diferente. Eu tomo. E ainda tenho a dama. Então a vantagem... Aliás, ele preferia a dama D2. Mas ela já está dando um jogo mais ou menos igual. Esse não foi muito bom. Dama C6. Não foi bom. Deveria ter dado o cheque. Até comentei na hora. Faltou o cheque. Aí ele evitou o cheque. Eu volto a incomodar por lá. Ele defende. E agora a dama toma 7. Então eu ataquei de novo. Ah, ele poderia jogar dama B6. Que aí se eu tomar em D7, ele toma a minha dama. E dá mate de fundo. Então os lances mais precisos... São muito difíceis de encontrar em pouco tempo. Joga geralmente aquele mais natural, né. Dama E6 defendendo. Aquele mais direto. Eu tomei, fiz o certo aqui. Ele veio. Dama 5. Bom, eu já comecei a avançar também. Ele veio. Segurei. Para ser necessário, né. Senão ele joga H3. Agora aqui ele já está no desespero. Poucos segundos. Eu também estou agora próximo dele. 28 segundos. Ele jogou esse. Eu tomei para abrir a coluna E. E torre A1. Mas eu joguei aquele antes que está ali. Terceiro lance. Aí ele veio, atacou. Torre D5 era uma possibilidade. Torre cheque. Rei vem. Dama B6. É um dos lances. Ele vem. Eu poderia jogar Dama C7. Mas eu joguei torre de D1. Que é um dos lances. Não. Eu joguei torre A4. Ver se esse lance aparece. Eu estava querendo jogar um torre F4. Jogar Dama C7. Depois torre F4. Mas joguei direto. Não tinha muita chance para ele agora. Aí eu vim aqui. Dobrei. E aceitou mal o Bispo. Ele tomou. Bom, se eu tomo o Bispo. Ele toma em F3. E tem um perpétuo. No mínimo. Aí eu tomei aqui. Ele tomou. Eu tomei. Não analisei muito. Mas contei que acabaria os cheques aqui. Eu poderia cobrir de torre também. Tá tudo tranquilo. Eu joguei o segundo lance. Que é Rei G1. Também é bem satisfatório. Ele veio para cá. E agora mate em dois. Engraçado que aqui. Depois de cheque. Eu estava pensando. É nesse. Torre e mate. A gente escolhe a linha que a gente já viu que é boa. E não dá para ficar escolhendo. Claro. Com mais tempo. A gente vai perceber logo o mate. Mas a minha ideia era jogar. Se ele jogar 6 de 8. Eu ia jogar torre a 8. E dar o mate com um lance a mais. Mas foi muito tensa a partida. E aconteceu uma coisa aqui. Que aqui na Pensando Alto eu já estou transferindo alguns testes do jogo rápido. Então no jogo rápido já foi aprovado aqui. Essa siciliana. Sidelines. Mas eu não tinha ainda testado muito. E definido qual seria a sideline no caso de A4 e A5. De repente eu me vi na série pensando alto. Sem ter a linha oficial ali. Mas tudo bem. É Rui Lopes. Eu já joguei Rui Lopes. Então é uma linha que você tem que ter como oficial. Quase sempre. É bom. Quase todos os jogadores top campeões mundiais jogaram Rui Lopes. Então é um campo de estudo muito importante. Você pode pegar. Definir que vai estudar Rui Lopes. É um ganho assim para o seu xadrez. Você vai estudar partidas clássicas. Partidas importantes. Partidas de campeões mundiais. Ideias de meio jogo. Então Rui Lopes. Rui Lopes pode estar no repertório principal. Tenho que continuar testando. Estudando. Mas ela merece estar no repertório oficial de qualquer um. Então é isso. Até o próximo vídeo da série Pensando Alto. Até lá. Valeu. Tchau. 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 Tchau.